Um homem foi assassinado por um motivo banal, em Massaranduba. O autor do crime, que bateu no carro da vítima, não queria que a polícia fosse chamada. A repórter Dani Lando tem mais detalhes. A vítima estava jantando com a família e amigos em uma lanchonete no centro da cidade, quando um motociclista bateu atrás de um carro que estava estacionado. O dono do veículo disse que chamaria a polícia e foi nesse momento que começou a briga. Quem bateu atrás do carro não queria que a polícia militar fosse acionada. E nesse momento, o agressor tirou uma faca que estava escondida e acertou o peito do dono do veículo. Jaysson Volpe, de 36 anos, chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deixa esposa e duas filhas, de 1 e 4 anos. Segundo a polícia militar de Jaraguá do Sul, o suspeito foi identificado como Tigrão. Ele continua sendo procurado. Esse foi o primeiro homicídio registrado em Massaranduba em 2018.